Eu me chamo Valdecio, meu apelido é Delcio, nasci aqui na Maré, no Beco da Foz, meus pais são de Natal, de Grande do Norte, chegaram aqui em 1955, eu nasci em 1956 no Beco da Foz e minha vida começou aí, nascendo na Maré, sou da Maré, gosto da Maré, amo a Maré, minha vida toda está aqui dentro da Maré, e eu procuro dizer que, procuro falar que eu sou maresia, nasci na Maré, sou maresia.